Bonito, a torcida do Grêmio. Que jogo, que espetáculo. Chegamos às semifinais da Copa do Brasil. Muito alegre, mas não dá disposição. Pitella com o Felipe Luiz. Com o César. Léo pro lado, usando a experiência de Felipe Luiz. Deixando em dúvida a marcação do Wesley, né? Porque ele tem o Reinaldo, olha aí. Pedrinho Flamengo tá tendo muita dificuldade. Pedrinho Flamengo pra iniciar a jogada com tranquilidade, com calma. Léo Pereira, Thiago Maia. Esse é Felipe Luiz. Chamando o Felipe Luiz. Tem o Bruno Henrique de novo. Eu ia te chamar agora, Luiz. Não gostou nada disso. Ele olhou pro Bruno Bosquilha. Asca. Felipe Luiz. Valoriza a posse de bola. Fabrício Bruno. Thiago Maia. Chamando o Felipe Luiz. Gabigol. Abertos Cunha. Felipe Luiz é revelado pelo Figueirense. O Figueirense não viu. Não, mas foi boa a ideia que pegou mal no Império. Não, mas a melhor era da esquerda. Não era não, Pedrinho. Felipe Luiz trabalhando de novo com o Gabriel. Até esse confronto com o Bahia, né? Luiz Soares. Luiz. Pitello. Bruno Alves virou atacante. Tentou uma meia lua em cima do Léo. Felipe Luiz. A volta no Maracanã. Copas do Brasil. Os dois maiores artilheiros são Romário e Fred. E o Carvacho costumava jogar mais na frente, como o terceiro homem de meio campo. Felipe Luiz. Felipe Luiz. E aí... Nunca recupera a bola para o Flamengo. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Vitor Hugo. Vai conquistando um grande resultado até o momento em Porto Alegre. Esse é Felipe Luiz. Como a cação do... Tem que... O Matheus tem personalidade, hein? Ele já errou no início do jogo. Continua ali... Alain. Felipe Luiz. Beleza de bola. Thiago. Vai ali. Penso igual a você. Eu concordo plenamente. Acho que ele é muito, muito acima da média. Vamos ter de acréscimo. Primeiro tempo ele foi econômico. Então, três.